Graças a Deus, graças a Deus, galera, começou a chover. Acabar mais a pintura aí, graças a Deus. Chuva, chuva. A natureza agradece. As galinhas se tocaram tudo. Graças a Deus, é chuva, é chuva, meu povo. A serra lá como cobriu toda. As galinhas se tocaram tudo. Graças a Deus, chuva, nós estávamos precisando, porque a pintura está demais.